Música Na barreira está no ar recebendo hoje Rosana Siricani Nadadora, maratonista aquática e instrutora de yoga Ou yoga, né? Alguns falam com yoga, outros falam yoga A gente vai saber dela como é que é a pronúncia correta também Rosana, prazer em tê-la aqui conosco O prazer é todo meu Estou aqui para compartilhar com vocês Primeira dúvida que já surgiu, yoga ou yoga? Qualquer um Qualquer um dos dois Não tem problema, pode ser com I, pode ser com Y O importante é a prática que é mais importante A prática que é mais importante Pode ser yoga ou yoga, não tem problema É Não está errado Antes de entrar na natação e na maratona aquática Então já puxou o assunto do yoga Como é que surgiu o yoga na sua vida? O yoga surgiu há cinco anos atrás Cinco anos Cinco anos atrás Mas eu descobri que ele já sempre esteve na minha vida, né? Sim Porque você praticar um esporte como a natação, por exemplo Você tem que ter um autocontrole ali Então eu já estava praticando sem saber o que era yoga Entendi É muito interessante, né? O yoga é respiração pura É você ter o autocontrole, respirar, respirar E você praticar um esporte da natação É respiração controlada, porque senão se morre afogado Já vou direcionar um aluno para você Ah, ótimo É, você tem a ansiedade, sabe? É muito... é maravilhoso Maravilhoso Estou há cinco anos E agora, um ano, eu me tornei instrutora Instrutora E eu tinha até dúvida, né? Falei, nossa Eu deficiente da aula de yoga Daí o meu instrutor falou Lógico, você pode e tal Eu falei, ah, então tá, vou fazer E realmente, yoga não é físico Ele é cabeça, ele é mente Sim E é o autocontrole Dá para fazer mil coisas Lógico que todo mundo acha Que aquela gosta de ficar virando de ponto de cabeça Não é Tem essa parte, sim Mas o principal é o autocontrole E o yoga, por exemplo, esse momento que a gente está aqui Não está tranquilo? Não está gostoso? A gente está conversando super bem Isso aqui é um momento bem tranquilo A gente não está afobado Sim Geralmente a pessoa é afobada demais Ela precisa acalmar tudo E vamos começar de novo Então o yoga, ele vem ajudar muito nisso Legal Do meu lado aqui, Caio César Comentarista, modelo Apresentador daqui uns dias, né? E jogador de bola, mas Diz ele que aposentou Vamos praticar um yoga aí? Yoga aceito, né? Aceito Coloquei no boxe e não quis Coloquei no boxe e não quis, né? Muay Thai e não quis Yoga vai Só quer me colocar em confusão Então esse que é o problema Boa noite para todos Espero que vocês gostem do programa Hoje vai ser um programa muito produtivo Com uma história muito emocionante e de superação Yoga eu aceito Você aceita? Você quer me colocar de árbitro de futebol amador? Sim Luta Árbitro de beat soccer Árbitro de beat soccer No Muay Thai Aí só Tentei te colocar no Jiu Jitsu Não dá, né? Não teve jeito Não, só coisa Yoga receitou Yoga tranquilo, né? Cada um no seu quadrado Respira, fica calmo ali Precisando E você, se você fizer o yoga Com certeza você vai praticar muito melhor Todas essas modalidades Legal Aí você vai com tudo Então vou começar com o yoga Ô Rosana A natação na sua vida Como começou? Por que começou? Tinha alguém na família que praticava? Não Deixa eu contar para você A natação faz 20 anos Eu comecei a nadar em 2000 Certo E eu fui em busca de qualidade de vida Eu era fumante E já tinha meus filhos, né? E meus filhos Mãe, para de fumar Eles estão certos Eu não vou nem brigar, né? E ali eu fui em busca de qualidade de vida Sim Na piscina que foi feita na Vila Industrial Na época Para deficiente E eu estava com 34 anos E eu falei Nossa, estou velha para nadar, né? Não Vai sim E tal Teve aquele incentivo E aí caí Ninguém sabia Nada de nada De natação De deficiente Nada Todo mundo foi aprendendo junto E foi legal E eu só Tenho orgulho desse título, né? De ser pioneira Aqui em São José dos Campos Primeira nadadora Deficiente A representar a cidade E ali começou Eu praticando Mas eu sabia que eu ia ser atleta Sim E em 2000 Em 2001 Não Teve Teve uma participação Que eu fiz em Suzano Só tinha eu E mais dois rapazes Nadando Pensa bem O regional hoje São quantas pessoas? A gente tem muita gente, né? Muita gente Deficiente Deficiente eu não sei quantos mais Eu já fui em campeonatos de 800 deficientes Só tinha eu E mais dois E ali foi o início de tudo Foi legal Mas assim Não valeu Não valeu como pontuação Mas foi uma apresentação E no ano de 2003 Eu ganhei a primeira medalha Para a Sagrada dos Campos Foi em Pinda Competindo Competindo mesmo Representando na cidade É A outra foi também Em 2002 Não fomos Porque Como em 2001 Foi meio estranho Ninguém sabia de nada Em 2003 Foi em Pinda E já foi o campeonato Tinha três mulheres Né? A hora já aumentou Eu ganhei primeiro Ufa Começou bem já É Começou bem Mas assim A natação Ela não separa Por idade Entendeu? Ela separa Por deficiência Sim E eu sou muito mais velha Que as meninas As meninas Então hoje em dia Eu acho assim Estou nadando bem Mas o início Eu não tenho Para eu ir Num campeonato aí De Para nadar forte Mas assim Estou nadando bem Consigo participar Consigo Aqui na nossa região Ter ótimos resultados Graças a Deus Mas estou no lucro Né? Com 54 anos Eu acho que está bom Né? Ótimo Estou nadando Então é isso aí Então começou assim Começou assim Começou desse jeito Participei de uma entrevista Com a Fabíola Molina Aí foi abrindo Sabe? Foi Fabíola me patrocina Com o Maiô Suquina até hoje Foi Foi indo Foi indo E eu participando De tudo Em 2004 Eu Um amigo me convidou Para participar De maratona aquática Sim Eu trabalhei Trabalhei na Embraer O Ney trabalhou Então a gente Eu usava O A PVE Use até hoje E eu entrei lá Para nadar Um amigo Falou assim Olha o jeito que você está nadando Dá para você ir Eu falei Nossa No mar Morrendo de medo Eu falei Vai sim Que você consegue Eu falei Tá bom Então eu vou Mas você vai comigo Não podia ir Porque o campeonato Não tem como ir Mas se não pode deixar Na hora que eu terminar O meu Eu vou atrás de você Para te dar uma segurança E aí tinha Eu estava com 38 anos Quando você começou Na maratona A maratona É E não tinha nenhum deficiente Para variar Eram sempre poucos deficientes E eu entrei Na Numar E tinha nove Na minha categoria E eu cheguei em oitavo Olha Nem a última fui Foi maravilhoso Eu sem perna Chegando em oitavo Aí eu amei Eu falei Ali olha Eu sou muito grata Ao meu amigo O Joaquim Roberto Ele me deu Essa empurrada Já era meu amigo Na época da Embraer Eu já conheci ele Há muitos anos E aí eu fui Eu nunca mais parei Nunca mais parei Eu sou maratonista aquática E Na maratona aquática Como funciona É percurso É tempo Sim Percurso 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 Lógico Tem um tempo Sim A maioria das vezes No começo Só tinha eu Deficiente Então Não tinha deficiente Não tinha categoria PCD Era a idade Sim E depois O pessoal achou ruim Porque eu estava Tirando lugar Da pessoal Eu estava ganhando Os normais Aí Vamos separar E tem que arrumar Uma categoria Para ela Para ela Eu comecei a nadar Sozinha Eu contra O meu tempo Entendeu Então é bom Também Porque eu me esforçava Para melhorar Cada vez mais Mas eu não tinha Muito competidores Comigo Até hoje As mulheres São poucas Mas tem Mas tem Aí eu nado Hoje em dia Às vezes tem Quatro Cinco Participando Mulheres Mas a mais velha Ainda continua Sendo eu Sim Então Mas para mim está ótimo Agora eu quero Completar minha prova Eu fico muito feliz De completar E eu nunca deixei De completar minha prova E aquele Ao de controle Entrou no mar Ali Já tive Fobia Já tive Desespero Para Tudo Respira E aí eu vou lá Converto com Deus Oh Deus Dá uma força aí Porque eu já Travessei também São Sebastião Ilha Bela Um temporal imenso E vamos lá Vamos conversar Com o senhor Em cima Para me ajudar Você atravessou São Sebastião Ilha Bela É Já fiz Qual que é o percurso Isso aí É na faixa dos 3800 3800 É mais ou menos Isso Mas assim Esse percurso Para eu nadar É super tranquilo De verdade Mas só que tem um temporal E eu como eu nado Muito com os bombeiros Aqui Todo ano tem Dos bombeiros Você já viu lá Na Rio de Bari Todo ano tem Eu nado com eles Mas lá é mais difícil ainda Porque eu uso o snorkel Eu uso o pé de pato Faz parte da Natação equipada Que fala Tem que ter Senão você não participa É muito legal Nossa Eu sou apaixonada Pela natação Legal Uma coisa Caio César Mais um para você Maratona aquática 3800 O que você acha? Ah eu acho que vou ficar só na piscina Só no irmão Só Acompanha ali Acompanha pelo barco Vou dar uma força Para ela Ah ótimo A gente precisa Apoio Está apoiado Pode ter certeza Vou voltar e já está aqui Entendeu? A gente precisa Principalmente alguém cuidando da minha perna Porque eu tenho que tirar a minha perna É seguro Eu estou com a perna ali segurando Tranquilo Professor Uma coisa muito importante Que o Daniel falou É a questão de terminar a prova Isso serve para todas as modalidades Eu acho muito importante Um atleta Sendo de alto nível ou não Pensar dessa forma Participar e ir até o final Independente do pódio Independente do tempo Que você vai fazer O importante é você participar Ter essa vontade Esse gosto de participar Estar ali Esse é um momento que eu acho que Um atleta Ou alguém que está participando Tem que pensar primeiro E não em que posição eu vou ficar Ah se eu não ficar em segundo Eu não gosto Você ganha de você Você ganha de você É isso Superação Palavra certa Para fechar o bloco Topou uma maratona aquática? Topou De que? Para nadar? É Ajudar lá Ajudar Está ótimo O áudio precisa Topou o yoga? Yoga Também topou Também também Então tá bom Já topou duas coisas Mas você está me oferecendo Coisas boas agora Não que as outras não Não eram boas O Jefferson que veio Semana passada Era um bom professor Meu amigo Casca grossa Mas é um bom professor Não deixa Essa parte de luta aí Eu só gosto de apreciar Vendo mesmo Só o UFC ali Sentadinho O canal combate Deixa Deixa o Paul Torá ali Eu quietinho Legal Vamos para o intervalo Na barreira Volta daqui a pouco Vamos para o zwaro Vamos para o�� Vamos para o Ulster OK Vamos para o可adar Canal Vamos para o Vamos para o incapaz É Tchau. Tchau. Na barreira está de volta recebendo a Rosana Selicani, nadadora, maravista aquática e instrutora de yoga. Falando aqui de natação e de muitas coisas aí envolvidas naquilo que ela representa no esporte joseense. Rosana, vamos falar um pouco do acidente. Como foi? Quais as sequelas do acidente? Tá. Bom, o acidente foi assim, eu não andava mais de moto porque o Ney tinha vendido a moto. Certo. E nós estávamos numa confidenização aqui no tênis. E eu trocava de lugar com um amigo da gente pra eu ir de carro. E aí ele falou assim, vai de carro, Rosana. Eu falei, não, eu vou de moto porque o Ney vendeu a moto. E eu estava grávida de sete meses. Aí fomos embora pro Parque Industrial onde eu morava, passando ali na danceteria, locomotiva. Era locomotiva e depois virou outro nome, agora não lembro. E o carro veio na contramão, passou em frente a Copina, ele estava vindo no sentido de cidade. Veio na contramão e pegou minha perna. Eu não a passava na Batabal porque estava cheio, eu passei na estrada velha. Aí o carro veio na contramão e esmagou minha perna, não teve conserto. Me lembro de tudo, não desmaiei. Estava lúcida? Totalmente. O Ney controlou a moto, o Ney estava dirigindo, controlou a moto. E tinha barra, estava chovendo. E eu caí. Eu caí, pôndo a mão em mim, porque eu, sabe, barrigão, né. E foi um, eu lembro, foi um pulo assim, não foi uma coisa, foi grave. Imagina se pulou numa moto. Mas eu me lembro que eu taquei a mão e taquei o queixo assim, pra eu não tacar a barriga. E na hora eu caí, rodei e tinha barro, né. E eu fiquei parada e as pessoas vieram me socorrer, o Ney pulava, desesperado. Porque ficou uma coisa horrorosa. Sim. Sabe, ficou uma coisa muito feia. E o pé meu estava inteiro, colocaram o pé junto comigo depois e me levaram para o pronto-socorro. Ali no parque industrial, que não era hospital, era só pronto-socorro. Ali não tinha o que fazer. Aí saí dali e fui para o policlínio. Lá no policlínio todo mundo desesperado, ninguém sabia o que fazer também. Meu pai teve que autorizar a amputação, porque não tinha como emendar. Sim. Não tinha emenda. E ali eu lembro de tudo. E o médico, eu me lembro que ele falou assim, nossa, não deu vida para mim nem para o bebê. E meu pai teve que autorizar a amputação. Meu pai autorizou a amputação. E eu me lembro só da injeção aqui na pele dural que eu tomei, né. Eu só lembro que foi um alívio, porque a dor era intensa, era imensa. Era uma dor que eu não consigo explicar para você. Tanto que doía. E acordei na UTI. Na UTI. Eu falei, gente, o que aconteceu, né. E eu estava lá. Eu não estava mal. Eu estava bem. Eu estava viva. E eu sentia que estava tudo bem. Eu não consigo explicar. É uma coisa divina que aconteceu na minha vida. De verdade. E eu fiquei ali, cheio de fiozinho marcado em mim. Eu falei assim, eu tomei. Eu não estava assim, né. Morrendo. E fiquei ali dois dias. O meu marido veio me visitar na UTI. Ele veio de cadeira de roda. Eu falei, não. Ele foi na UTI em um dia de estudo. Eu falei assim, não. Você está de cadeira de roda? E ele falou assim, não, não. Está tudo bem. Eu falei, anda para eu ver. Porque eu já estou sem perna. Pode dar uma voltinha aí. Ele mancando ali. Porque ele machucou um pouco. Ele deu uma voltinha. Ele falou, tá bom. Então, tá. Vai sarar. Em uma semana, sarou. Que alívio. Dois sem perna? Não, né. Foi assim. Minha recuperação já foi logo. E eu achava que eu não estava normal, não. Eu falei, será que eu estou normal? Porque as pessoas falaram assim, nossa, mas ela está bem. E eu mesmo falei, mas eu estou bem. Eu estava feliz. Estava viva. Juro. Estava feliz. E meu filho ali, sete meses em barriga. E aí veio o tempo. Começou o ano. Foi na época de Natal. Eu fui triste, sabe. Porque as pessoas não queriam chegar perto de mim. Porque tudo chorava. E eu também me emocionava. Eu não sabia o que ia ser. A única coisa que eu sabia. Eu tinha certeza absoluta. Que eu ia começar o ano com o pé direito. Porque eu começo até o olho, né. Posso perder a viada. A gente faz piada, né. Não. Eu tenho uma sorte tremenda. Eu só começo com o pé direito. Faz 29 anos a fazer. 29 anos que eu começo o ano com o pé direito. E eu comecei o ano. Dois meses depois. O meu filho nasceu de parte normal. Que foi assim. Ninguém acreditava. Os médicos, sabe. Como? E eu bem. De bem com a vida. Eu fui para o barzinho. De muleta. As pessoas não iam me visitar. Eu ia até elas. Porque elas não tinham coragem de me visitar. Gente, eu queria. Eu adoro gente. Adoro. E aí eu ia... As pessoas estavam mais traumatizadas do que você. É. O pessoal revoltado com o cara, sabe. E eu falei assim. Gente, quem que sai de casa com a intenção de arrancar a perna de alguém? Sabe. Lógico que eu fiquei chateada. Mas erros acontecem. O ser humano é falho. Se a gente não perdoar, a minha vida ia parar. E eu sempre perdoei. Eu uso isso na minha vida o tempo todo. Eu perdoo. Lógico que você tem os seus momentos de raiva, de fúria. Ué. É um direito seu. Tem dia que eu rolo a baiana. Tem dia que eu falo. Mas eu acho que a gente sempre tem que pensar um pouquinho. E eu sou aqui prova viva disso. Valeu tanto a pena pra mim, né. Acidentes acontecem. E a minha deficiência perto de outras deficiências, gente. Não é nada. Eu tenho saúde. Eu falo de fumar. Melhorei. Fui pro esporte, entendeu. A gente tem que olhar sempre pra frente. Porque nós estamos de passagem aqui. A gente vai embora. A gente tem que deixar um legado aqui, né. E agora eu sou vó. Tá tudo bom. Tem dia que não é fácil. Vamos lá. E a gente tem que levantar e agradecer pela respiração que a gente tem. É. Pelo seu testemunho aí. O acidente... Ele apenas deixou uma perda, né. Da perna, mas... A mente tá legal. Conseguiu incentivar o Ney, né. Não, mas eu tive outro filho grávida, né. Sem a perna, né. Também. Foi uma decisão minha. Foi minha filha. Aí o Vitor tinha dois anos e meio. O Vitor nasceu em fevereiro. Em maio eu coloquei minha perna mecânica. Fui em São Paulo fazer. Pedi ajuda pra todo mundo. Fiz uma vacona. Não é vaquinha. Pra comprar uma perna mecânica, né. E tive apoio, ajuda. Meu primeiro passeio. Olha, é incrível. Olha que coisas tão pequenas que as pessoas não valorizam, né. Eu até então não tinha empurrado o carrinho de bebê do meu filho. Quando eu empurrei o carrinho dele eu chorei. É. Porque fazia cinco meses que eu tive tido o acidente. E eu nunca tinha tido o prazer de empurrar o carrinho. Aí eu fui andar no shopping, dar uma volta. Nossa, tu ia pra caramba. Fiquei até se acostumar com essas coisas, né. É. E eu empurrei o carrinho. Sabe? É coisa tão... Que ninguém valoriza. Simples mais. Importante. E foi a primeira vez que eu empurrei o carrinho. Porque aí minha mãe me ajudou a dar banho nele. Porque o acidente foi em dezembro. Ele nasceu em fevereiro. Tudo sem perna, né. Só usando amuleta. E aí em maio que eu fui colocar a minha perna mecânica. Mesmo assim eu tive muito cuidado. Porque eu tava treinando e tal, né. Mas depois peguei o bala e foi que foi. Tanto que é que quando ele fez dois anos eu falei pro Ney. Vamos ter mais um bebê? Mas sem forçar a barra assim. Eu tomar remédio e tudo. Porque eu já tenho um enteado também. Meu marido já tinha tido um filho. Ele foi pai solteiro. E a gente tem uma relação muito legal, né. E aí eu falei, nossa vai demorar um tempo pra gravidez. Que demorou nada. Engravidez. Olhei pra cueca e engravidei. Aí ela nasceu dia dez de fevereiro e ele dia cinco de fevereiro. Três anos de diferença. Ele fez três aninhos e ela nasceu. E aí tá aí meus filhos. Ele vai fazer vinte e nove em fevereiro e ela faz vinte e seis em fevereiro. E já é mãe. Já me deu netinho. Eu tenho netinho então. Tá. Legal. Ô Rosana, temos aqui o quadro passa ou não passa. Geralmente a gente usa o passa ou não passa do futebol. Mas como você é da natação, passa ou não passa o bastão pra alguém, né. Aquele revezamento lá de passar o bastão pra pessoa continuar. E eu queria elencar algumas pessoas aqui e você fala se passa ou não passa, né. Pra família. Primeiro lugar, né. Família é o bastão total. Porque a minha família sempre esteve do meu lado. E teve uma época que eu tive que ajudar muito. Porque o pessoal não acreditava, né. A sociedade ela é cruel. Não é possível que você tá bem assim. E eu até a família mesmo. Sim. Eu falei, gente, tô bem, tô joia. Mas o apoio deles pra eu estar aqui hoje é fundamental. Eu ir nadar e chegar em casa e ver o sorriso do meu marido, dos meus filhos, de quem quer que seja. Maravilhoso. Porque eu vejo assim um mimimi tão grande de gente que quer fazer esporte. Vai. Homem, mulher. Chega em casa. Ah, o marido tá emburrado. Não sei quem tá emburrado. Puxa vida. Fica feliz. É. Então eu tive esse apoio maravilhoso da minha família. Uma vez eu sentei todo mundo em casa e falei assim, gente, eu tô saindo muito. Eu tô nadando muito. E eu não quero prejudicar minha família. Aí eu falei pra todos eles, meu marido e meus filhos, já faz tempo isso. Eu falei, eu acho que vou dar uma parada. Daí ele disse, não, não para, não, pode continuar, pode continuar, tudo certo. Então aí eu falei, que ótimo, né? Agora realmente eu dei uma parada mesmo, mas foi uma coisa minha. Porque antes era no direto, eram muitos campeonatos que eu participava. Sim. Mas esse apoio, né? Fundamental. Fundamental. Esse carinho, né? Legal. Ricardo Matheus. Quem é o Ricardo Matheus e por que você passa o bastão? Ele foi o meu primeiro técnico. Sim. E assim, não tem como não lembrar dele. A gente começou junto ali. Eu fui em busca de qualidade de vida. E ele ali, aprendendo comigo e eu aprendendo com ele. A gente não sabia nada. Então foi, ele faz parte da minha história e ele é muito importante pra mim. Pra natação de São José dos Campos, né? Para os Evicentes. Sim. Então, não tem como não lembrar dele. Legal. É... Sogabi. Mitiharu Sogabi. Sogabi fez a piscina. Sogabi, ele foi... Não tem como não passar o bastão pra ele. É, o Sogabi, ele foi o dono do projeto, né? Sim. E ele falou, vou fazer uma piscina e tal, aquele jeitinho dele. E puxa vida, essa piscina aí foi um marco, né? Foi um divisor de águas. E ali começou tudo. Se não tivesse essa piscina, né? Então, ele merece total esse bastão aí pra ele. Pelo projeto que ele fez. Que a partir disso vieram outros e tem piscina pra São José inteiro, né gente? Amém. Tem tudo com o terolado ali. São José é tão bom, né? Muito bom. Tem muita coisa boa aqui. Você passa ou não passa o bastão pra Fabiola Molina? Fabiola Molina é uma querida, ela é... Todo mundo já conhece a Fabiola, né? E há 20 anos atrás ali ela nadava ainda. Ela tava começando a confecção dela. E ela me patrocina com o Maior Sucini. Sempre, sempre. Independente disso, é uma pessoa encantadora, maravilhosa. Tem uma amizade com ela, com a família. Ela não tem um coração que não cabe dentro dela, né? Ela... E olha onde que ela tá agora, né? Representando o esporte... Né? Do Brasil, né? Com certeza. Você passa ou não passa a bola para a falta de apoio pra atletas da sua idade? É. Essa aí é bem complicado, né? Essa... Não passo o bastão pra isso. Não passo. Porque não tem esse apoio para as pessoas com deficiência, com uma idade mais avançada. Né? No meu caso, eu tô... Tô bem. Eu tô encaminhando tudo. Mas e as outras pessoas que vêm atrás de mim? E as pessoas que ficam deficientes na minha idade? Como é que elas vão fazer? Não tem. Tem que ficar na cadeira de roda com... Paninha de seradrez, meinha no pé? Ah, não, né? E a maioria fica assim, uma julgação. E a gente tá com uma idade agora, gente, antigamente, em 60 anos. Era muito velho. Hoje, não. Então, o pessoal tá começando aos 60 anos, né? Mudou aquele negócio de 40. Agora é pra 60. Então, tem muita coisa ainda pra ser feita pra essa faixa etária. Sim. E eu me coloco nesse lugar. Porque, como eu já tenho ido e eu não parei... Tô... Há 20 anos. Eu comecei com 34. Mas eu já tava velha. Me senti velha na época. Mas eu não tava nem aí. Eu falei se eu vou começar. Porque eu tinha ninguém nem pra referência pra mim. Eu tinha que começar. E agora eu vejo que as pessoas não têm esse apoio. E todo mundo corre o risco. De qualquer forma, todo mundo vai envelhecer e vai ficar meio que ficar pegando, né? Com certeza. Então, a gente tem que pensar nisso. Tem, sim, a natação para as pessoas mais velhas. Isso existe. Mas e pra pessoa com deficiência mais velha? Tá? Esse foi o passo ou não passo com a Rosana Selicani. Fechando esse bloco. E no próximo bloco teremos um vídeo. O vídeo se chama... Um mergulho na superação. Você vai conferir um vídeo muito emocionante. A história de vida da Rosana Selicani. A gente volta daqui a pouco. Tchau. ��니 Se você está querendo fazer uma baita de uma festa para os seus 15 anos, para o seu casamento, olha esse espaço maravilhoso, o Espaço Nobre Mineirinho. Ele existe já há 4 anos e está aqui de portas abertas para receber a sua festa. Imagina você debutante, você noiva, descendo aqui por essas escadas e recebendo os seus convidados. Ficaria lindo, né? É um salão enorme que tem uma capacidade confortavelmente para até 400 convidados, cadeiras e mesas que atendem até 300 pessoas e tem um quarto com todo conforto para você poder se acomodar, se arrumar, trazer seu maquiador aqui. Você vai muito, muito gostar. E lá embaixo a gente tem uma área de lazer incrível com piscina, churrasqueira, um alojamento que comportam confortavelmente 14 convidados. Então você pode tanto alugar o salão só para a festa quanto a parte do lazer ou tudo. Tem uma promoção em 2020 que se você contratar algumas datas ainda disponíveis, você paga R$ 4.900 no salão. E se você quiser a parte de lazer, depois você negocia com a Neuzeli, que é a dona do espaço. O Espaço Nobre Mineirinho fica aqui na Avenida Guaramirim, números 341 e 425, no bairro Majestique, aqui em São José dos Campos. É próximo ao Memorial Bom Retiro que está sendo construído. O telefone para contato é 99715 9532. Venha conhecer o Espaço Nobre Mineirinho porque é maravilhoso. Música 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 Na barreira está de volta recebendo a Rosana Selicani, nadadora, maratonista, aquática e instrutora de yoga, falando conosco aqui da sua vida, da sua carreira como nadadora. E Rosana, você mandou para nós um material muito importante, o vídeo que se chama Um Mergulho na Superação. Sim, é um trabalho da minha filha, ela fez, contando a minha história, só que esse vídeo está faltando aí, três anos, foi em 2017, né? Então tem que acrescentar aí mais um pouquinho nesse vídeo, mas é um vídeo muito interessante, ele é emocionante, eu mesmo me emociono bastante quando eu assisto. E vale a pena as pessoas conhecerem a história real que eu tenho, né? E o perdão sempre, né? Você saber que acidentes acontecem e a disciplina que você tem que ter com você mesma. Igual eu pratico a minha natação, eu converso com a preguiça, às vezes eu não quero treinar, mas eu falo, não, eu vou hoje, falta amanhã. E assim vai, e para tudo, né? A gente tem que ter essa força dentro da gente, porque se você for esperar o outro, não acontece. E não ter, colocar culpa no outro, né? Somos responsáveis por tudo que nos acontece. E se eu estou aqui hoje, é por isso, porque fui devagarzinho, devagarzinho, enfrentando a preguiça, a falta de coragem e sempre valeu muito a pena. Legal. Caião viu o vídeo com o lencinho do lado. Assisti esse vídeo, vídeo muito motivacional, emocionante, eu sou um cara emotivo e serve muito para todos que querem começar uma jornada de atividades e depende só de você, galera. A partir do momento que você acordou, lavou seu rosto, escovou seu dente, o dia só melhora se você fizer ele melhor e não esperar alguém fazer por você. Então, faça o seu dia melhor cada vez. Está aqui para você agora o vídeo Um Mergulho na Superação. Acompanhe. Para mim, o melhor remédio para o ser humano é o ser humano. Meu nome é Rosana Aparecida Ciricani Magalhães. Sou mineira de Paraguaçu, Minas Gerais. Nem estava com meus planos casar grávida de um mês, mas casei grávida de um mês, eu nem sabia disso. Seis meses depois, eu tive um acidente. E aí, estou aqui hoje, nesse lugar. Foi a última vez que eu andei com as minhas duas pernas, né? E aí, estou aqui hoje. Você está aqui, mexe muito comigo, porque minha vida tomou um rumo totalmente diferente. Era final de ano, 7 de dezembro. Eu tinha vendido minha moto. E tinha um amigo meu que ele, sempre quando a gente voltava, a Rosana, por motivo dela estar grávida, ela voltava no carro e o meu amigo voltava comigo de moto. Mas nesse dia, ela não quis. Ela quis da última volta de moto. E aí, aconteceu. Passava na Bacabal, sempre. Mas tinha a danceteria lá, a locomotiva. Estava muito cheia a rua. Aí, nós passamos na estrada velha. Aí, veio o carro na contramão. Bateu no carro que estava cortando. Bateu na minha. Esmagou a minha perna. E bateu no carro que estava parado. Eu caí de um lado, ela cai do outro. Ela é grávida de 7 meses. Nisso, eu correr, eu fui para o hospital. E quando eles disseram que eu estava grávida ainda, o médico não deu vida para mim, nem para o meu filho. Mas eu senti uma força muito grande dentro de mim que eu ia conseguir. É uma coisa que, mesmo eu não querendo me emocionar, eu me emociono. Parece que a minha oração, Pai Nossa, Maria, tinha que ser bem alta para Deus escutar lá no céu. Porque doía muito, né? E eu perguntei para o Ney, falei, nem, tem uma perna minha que está boa e tem uma que está estranha. Eu perdi a minha perna? Ele falou assim, não. Simplesmente falei que ela tinha quebrado a perna. Eu sabia que eu tinha perdido a minha perna porque o pânico foi muito grande. E uma pessoa que me ajudou a socorrer, ele estava bêbado. E ele, na hora que, né, que eu disse primeiros socorros, ele tapava meu ouvido, tapava meu olho. Eu ficava assim, a minha canela está doendo muito. E ele falava assim, tampando meu ouvido, falando com a enfermeira. Canela, não tem canela nenhuma aí. Eu fui enfriar, meu Deus do céu, o negócio está feio, né? E eu fiquei na UTI dois dias, mas eu fiquei do jeito que eu estou aqui contando para você. E era gostoso. Parecia, sabe, era uma coisa assim, divertida. Não era uma coisa trágica, como é até hoje para mim. O Vitor nasceu super saudável. Aí, eu sou de engravidar da minha filha. Eu sou muito realizada em ter meus filhos. Eu queria a criança, eu tenho um enteado também. A família sofreu muito mais. E eu tive que ser mais forte que todo mundo para ajudar as pessoas a entender que eu estava bem, que eu ia superar. Eu recebi um convite. Eu falei, não, a gente vai construir uma piscina, né? Acho que para você começar a fazer um esporte, seria a piscina ideal para você, né? Mas quando é que sai essa piscina? Já tem? Não, já está em projeto, vai sair logo, logo, né? Comecei. E a primeira competição minha não tinha competidores, só tinha eu e mais dois amigos, que na verdade foi uma apresentação de natação, não foi competição. E no ano de 2003, foi a primeira medalha que eu trouxe para São José dos Campos. A torcida deu resultado. Ela conquistou duas medalhas de ouro. Parece um sonho, parece que... É um sonho mesmo. Você não ouve nada, não vê nada, cai na água, já volta, já rápido, e você já está aqui. Quando eu iniciou o trabalho de natação para o planeta Díaco, teve que reaprender. E nós dois descobrimos juntos que com uma perna mesmo, ela teve que reaprender. Não tinha categoria PCD, que quer dizer pessoa com deficiência, não existia essa categoria. Tinha na idade, na época eu estava com 38 anos, e tinha nove na minha categoria. E eu cheguei em oitavo lugar ainda, fiquei muito feliz. E dali em diante eu comecei a nadar com os bombeiros, fazer prova equipada, participei do atravesseiro dos fortes. Uma pessoa que me ajudou muito, e me ajuda até hoje, é a Fabiola Molina. Na verdade, eu acho que quem ajuda a gente foi ela, né? Você apoiar alguém, que você sabe que ela tem não só a determinação, mas a fé que as coisas vão acontecer, para a gente é uma honra, é um aprendizado. Eu não parei. Até hoje eu continuo nadando, continuo trazendo medalhas. Todas têm um valor imenso, mas a primeira medalha tem um valor muito significativo para mim. Porque na época, o meu pai deu uma entrevista, e essa entrevista ele estava bem, porque meu pai tem Alzheimer. Muita emoção mesmo, porque hoje ele não me conhece mais. E... E ele deu uma entrevista. Deu uma entrevista, e ele falou que quando... Olha, o coração fica querendo pular na água também. É muito emocionante, viu? Então, é muito, muito, mexe muito comigo mesmo. Então, olha quanta coisa boa, né? Que o esporte proporcionou. Só alegria. Se eu tivesse parado no tempo, talvez eu não... Talvez eu não... Tenho certeza que não teria acontecido nada de tão bom que aconteceu na minha vida. São 26 anos que eu perdi a perna, né? Vai fazer dia 7 de dezembro. E que eu sou nadadora, são 17 anos. Então, é muita emoção, é muita história, é só gratidão e agradecimento mesmo que eu tenho a dizer. Tudo que aconteceu comigo, eu sempre vi o lado bom de tudo. Mesmo eu tendo uma tragédia, eu nunca desejei mal para ninguém, eu consegui perdoar. E o perdão, ele é a chave do sucesso, ele é a chave de tudo na vida de um ser humano. Eu não fiquei pensando no que é uma tragédia, eu pensei no que eu poderia fazer de melhor na minha vida. E foi maravilhoso. Meus dois filhos adultos, casada, continuo nadando, continuo representando a cidade com o maior orgulho. Quanta coisa boa aconteceu na minha vida. Simples, tão fácil. Pode ser que não seja tão fácil. As pessoas ouviam o que eu vou falar sobre o perdão. Mas o perdão, ele resolve a vida das pessoas. Rosana, para quem viu o vídeo, tem continuação, né? Vai ter uma nova edição. Sim, tem que fazer. Agora, eu sou uma avó, né? Tem que colocar a minha netinha aí, contar a historinha dele também, né? Todo dia tem uma história, né? Tem que falar que eu vim aqui, tem que falar dos novos amigos que eu fiz, tenho. E é assim, todo dia é uma história. E meu vídeo, se Deus quiser, vai sair. A carreira como nadadora, vai ter longa vida até quando? Quando Deus quiser. Quando Deus quiser. Não preciso de nada para nadar. Só preciso do meu braço, nem perna. Preciso, né? Tiro a perna e vou nadar. Então, eu preciso só de estar com a saúde, e dar para nadar tranquilamente. Tenho meu yoga também, que eu pratico e dou aula. Então, se não dá aqui, dá ali, a gente tem que sempre achar um jeitinho de estar em atividade. Mesmo quando não está nessa pandemia, por exemplo. O yoga foi tudo para mim. Foi espetacular. Legal. No próximo bloco, você vai acompanhar as informações do Caio Caineta Mágica. Análise de jogos, o São José 100%. Tem muita coisa para o próximo bloco, hein? Daqui a pouco a gente volta. Só aqui na Grama Futebol Clube, você encontra a maior variedade de gramas sintéticas da região. Temos a grama sintética 12mm tradicionais, coloridas e todas à pronta entrega. Também temos pisos de borracha para a sua academia, escola, crossfit e ainda aquele incrível piso de absorção de impacto. E também temos uma manutenção e varredura de primeira qualidade. Pisos, gramas sintéticas, acessórios e muito mais. É só aqui na Grama Futebol Clube. Ah, não esqueça, cobrimos qualquer orçamento. Vem aproveitar. Aímica Futebol Clube. Terrificio Clube. Agemeica Futebol Clube. A CIDADE NO BRASIL A Mário's Pizzaria está de casa nova e com o novo endereço. Aproveite nosso delivery e peça já sua pizza. São 31 sabores em promoção por apenas R$ 26,90. E comprando duas pizzas, você ganha um refrigerante ou um brotinho de chocolate. Isso mesmo, você compra duas pizzas e ganha de brinde um refrigerante ou um brotinho de chocolate. É só escolher. Ligue e peça já. Atendemos também via WhatsApp e nos melhores aplicativos. Avenida Guadalupe 330, no Posto Triunfo. Mário's Pizzaria. Isso sim é pizza! Quarto e último bloco da Barreira recebendo hoje a nadadora, maratonista aquática e instrutora de yoga Rosana Selicani. Que está batendo um papo agradável conosco aqui, contando um pouco da sua história esportiva. Nesse bloco, vamos falar com o Caio Canhota Mágica, comentarista, modelo, que esteve na cidade de Mogi, acompanhando a vitória da Águia. A Águia que está 100% na competição. Como é que foi o jogo e o que você projeta para a Águia no final de semana contra o União Suzano? O jogo no primeiro tempo foi um pouco embolado ali. O time do União Suzano começou jogando com 3-4-3. Então começou bem em cima. Foi o União de Mogi. Começou bem em cima do San José. A válvula de escape do primeiro tempo era o Santiago. Acabou saindo algumas boas jogadas com o Santiago. Achei que faltou um pouco do Neto Alexandre no jogo. Micael também foi muito bem. Joaquim. E o Juninho também ali do lado do Santiago fazendo uma fumaça. E faltou um pouco de jogo do lado do Breno. Acho que o San José usou muito o lado direito. Esqueceu um pouco o lado esquerdo. Porque as vezes que a bola foi para o lado esquerdo que o Breno estava ali, saiu boas jogadas. E logo no segundo tempo, começo do segundo tempo, se não me engano, aos 4 minutos, saiu um pênalti. Aí o Lucas Lima, artilheiro, foi lá e fez 1x0. E com esse 1x0, o Mogi teve que sair, né? Teve que sair para caçar um gol de empate. Tentar pressionar mais. E foi aí que o San José conseguiu achar o jogo dele. Porque até então estava bem parelho um time com o outro. Então, com o Mogi subindo as linhas, o San José conseguiu achar os espaços. E conseguiu essa vitória de 4x0. Estou confiante nessa primeira fase pelo grupo. Eu acho que tem uma vitória contra o Suzano. No jogo mesmo, sendo fora de casa. E os destaques para mim do jogo foi o Joaquim, Mikael e o Lucas Lima, né? Com três gols. Como ele disse na entrevista dele, o primeiro hat-trick dele. Então, parabéns para o Lucas Lima, para a Águia. E que continuem com essas vitórias e o 100% aí. Vamos passar agora. Quer comentar alguma coisa sobre o San José? A expectativa de uma vitória também, Suzano. Ganhou aqui por 4x1, né? Fez um grande placar aqui. Inclusive, quando ganhou aqui, caiu o técnico, né? O Ricardo, o Papa caiu. O Papa caiu em São José. O Papa caiu em São José. E agora, em Suzano, espera esse jogo difícil, né? Porque o Suzano está em busca da classificação. Mas o São José tem mostrado um bom padrão de jogo. Tem mostrado um padrão de jogo. O principal jogador que eu tenho visto nesses jogos da Águia é o Mikael, número 8. Mikael é um jogador de confiança, né? Isso. É um jogador de confiança. O volante que tem uma boa saída de jogo. Tem um posicionamento muito bom. Passe muito bom. E agradecer também o Dirceu, né? Dirceu? É. Porque foi minha estreia como comentarista. Fiquei meio travado o primeiro jogo, né? Depois fui me soltando. O Dirceu deu várias dicas. Um abraço pro Dirceu. Não conta nenhuma piada narrando o jogo, né? Quem? Não conta nenhuma piada. Conta não. Eu que conto. Prendendo, né? Pegando um pouquinho de experiência ali. Agora eu vou pular da série do Paulistinha. Pular pra Copa do Brasil. Ontem, Ceará e Santos 1x0. Gol do Vinícius. Vinícius Vina. Que vem fazendo um ótimo campeonato pelo Ceará. E como eu disse semana passada, se o Santos der mole, o Ceará vai tirar o meu Santos. E foi o que aconteceu. Tirou. O Ceará está fazendo uma bela campanha no Brasileiro. E um passinho pra frente aí na Copa do Brasil. Primeiro tempo, o Ceará teve seis ataques. Que poderiam resultar em gols. E o Santos 4. Aos 24 minutos, o Vina fez um belo gol de puxeta. Pode ser puxeta, voleio, bicicleta pra alguns, né? Vai de acordo com o que a galera vê. É. É puxeta diferente de voleio, né? É que tem os três, né? Tem nego ali. Nem Messias tá ali, que é jogador também. Pra mim foi uma puxeta. Não fez o movimento completo. Então foi uma puxeta. Mas tem nego que vai falar, nossa que bicicleta. Não foi bicicleta, né? Outro vai falar que voleio. Outro vai falar que voleio. Então eu já dei as três chances ali pra galera escolher. E no final do jogo o Marinho ficou bolado, bravo. Vai pegar a suspensão, hein? Tem que pegar. Vai ficar bravo com o juiz? O juiz teve culpa alguma. Vai pegar a suspensão. A culpa foi do Santos. Ganha na bola. Não ganha no grito com o juiz. Independente de quantos acréscimos teve. Esse jogo do Santos aí teve quantos minutos? 180 minutos. Jogo de ida e volta. Aí vai reclamar de três minutos que não teve de acréscimo. Então pra mim o Marinho está errado. Exaltado demais. América Mineira e Corinthians. 1x1. No finalzinho. Pênalti. Jogo dos pênaltis, né? O pênalti. Aquele pênalti contra o Corinthians não existe, cara. Você acha que é pênalti aquilo ali? No Corinthians? É, o que o Piton fez. Não foi pênalti pra ele. Não, o Piton está olhando pra lá. A bola bateu na mão dele. A bola bateu na mão dele. Eu acho que... Eu já ia trazer pra você essa polêmica. Mandrake, mandrake. Porque na regra eles estão dizendo que se for com intenção, é. Se não fosse a intenção, o cara até de costas. A bola bateu na mão dele. É, que intenção que ele teve. Michael Jackson está indo pra trás. Não tem como, né? Então eu acho que o Corinthians foi prejudicado. Por mais que todo mundo saiba que eu sou santista aí. O André Sanches está querendo ir na CBF e... Anular o jogo? Ah, não sei. Ele está querendo fazer uma fumaça na CBF. Tem que ir no Hopi Hari brincar. Já acabou o jogo. Já era. Não tem como voltar. Não vai voltar esse jogo, não. E com esse empate, o América Mineira, primeira vez. Se classificou pras quartas de finais. Deu um passinho a mais. E você viu o que o Lisca fez ontem? Vi. Quatro, quatro. Bolado, bravo. E a festa no vestiário? Ele é doido, hein? É o que a gente falou. Lisca doido, mas de doido não tem nada. Muito inteligente. E o gol do Corinthians foi do Fagner, né? Gol de pênalti. Vamos pular agora aqui para Palmeiras e Bragantino. O jogo é hoje, às 19h, no Allianz Parque. Primeiro jogo, Palmeiras gol de 3x1. Então acho que a classificação está bem encaminhada. Creio que Palmeiras passe o Red Bull hoje. E fechando... Estreia do Abel Ferreira, técnico português. Abel Ferreira, será que vai dar certo? Português. Ó, no discurso, a torcida do Palmeiras está amando o Abel Ferreira. Ele foi que mora até no alojamento. É. No discurso, tá bom. Três tacas que tomar e ele é o pior treinador do mundo. É. Volta Luxemburgo, Felipão, aí volta todo mundo. E para fechar, Sul-Americana, São Paulo e Lanús. Você não vai falar do meu São Paulo, vai? Tá, tem que falar, né? Você vai falar? Tá bom. Então fala. São Paulo saiu perdendo de 2x1, recuperou, amassou, 4x2. Achou que estava ganho. Finalzinho, Lanús foi lá e pum, gol. 4x3. Primeiro jogo foi 4x2. 3x3. Lá na Argentina, né? 3x2. 3x2. E o jogo aqui foi 4x3, certo? Certo. Então, pelo jogo, os gols fora de casa do Lanús. Dá a classificação para o Lanús. Interessante que eles soltaram uma piadinha aí na internet, né? O São Paulo foi eliminado da Libertadores e por isso conseguiu a vaga na Sul-Americana, onde ele foi eliminado. E agora ele vai para qual campeonato será para ser eliminado de novo? Não, agora a gente vai em Copa do Brasil, né? Tem ainda, brasileiro tem ainda. Agora um detalhe desse jogo de São Paulo é o seguinte. O Diniz, ele fez algo inédito. Ele jogou sem zagueiros por um determinado tempo. Certo. Ele tirou os dois zagueiros. E ele estava ganhando de 4x2. Então ele estava sendo o Diniz Guardiola. Quando ele voltou, esquema antigo, tradicional, colocou o zagueiro, tomou gol. Tomou gol. Quando ele estava sendo ousado, ele estava classificando. Quando ele voltou para o tradicional, ele saiu fora. Já era. Deu ruim. Então o Diniz, ele precisa de sorte. Precisa de sorte. Está difícil, né? Sorte se benzer. Sei lá o que precisa fazer, mas... Precisa de sorte e competência dos jogadores. Eu acho que naquele momento que está 4x2 ali, a cabeça do jogador do time de São Paulo fica os 11 dentro da casinha, para não tomar o gol. Sabe qual que é o problema do Diniz? O cara estava só assim. Coloca o zagueiro frio no final do jogo. O cara nem se ambientou no jogo. A boleda está, pelo amor de Deus, decona. Sono. Sono. E os gols foram o Daniel Alves, Pablo, um gol contra e o Gabriel Sara. Sara. Infelizmente, São Paulo eliminado, mas uma eliminação, né? Meio difícil essa eliminação, por ser um time grande. E pelo que já foi falado aqui, quando não precisa, amassa. E quando precisa, abre a porta para a garagem. Guarda o carro. Falaram que a gente estava até comemorando os 4x1 contra o Flamengo, como se fosse um título. Então. Aí pega o Lanús e... Lanús. Só um milagre. Não tem como. Rosana, gosta de futebol? Olha, eu gosto só de assistir de vez em quando, viu? Mas o meu amigo gosta. O Ney gosta de futebol? Gosto. Gosto para quem, o Ney? Gosto. Antigamente era Cruzeiro. Antigamente? Porque mudou de time? Agora eu nem sei que ele está torcendo, viu? É? Agora ele está torcendo para mim. Melhor esconde, né? Para torcer para o Cruzeiro nesse momento. É, realmente é melhor torcer para você, porque o Cruzeiro não está dando alegria para ninguém. Mas ele gosta da bola, gosta de jogar uma bola legal. Isso ele gosta. Gosta de jogar um futebol. Gosta. Gosta. Eu apoio sempre o esporte, né? Ninguém tem que gostar de tudo, né? Isso. E ele apoia o meu esporte, eu apoio ele. É isso aí que a gente faz. Rosana, amigos na natação? Olha, é um presente de Deus, né? Esses amigos que a gente faz em qualquer esporte. Mas a gente tem um grupo ali que é tão gostoso. A gente fala nada para nadar, né? Mas depois a gente põe toda fofoca em dia. É maravilhoso. É uma troca de experiência. Porque nadar é uma coisa difícil, não é fácil. É um mundo à parte, né? Porque andar, todo mundo anda. Mas nadar, os perrengues que a gente passa, a adrenalina, a serotonina que renova dentro da gente. É muito gostoso. Muito. E eu só tenho a agradecer, porque sempre eu preciso de ajuda. Tenho uma ajuda muito carinha. As pessoas me apoiam bastante. Eu só tenho a agradecer. A gente tem que ter vergonha, sabe? Tem gente que tem vergonha, né? Porque tá gordo, porque tá isso, tá aquilo. Eu não tenho uma perna. O pessoal acostumou comigo. O pessoal costuma. Sabe? O estranho é quando você se esconde, né? É. O pessoal que costuma com narigudo, barrigudo, careca. Vai acostumar comigo também, sem perna. Eita! A Rosana, aquela que tem perna. Tranquilo. Tá me reconhecendo. Tá me reconhecendo. O pessoal me conhece de costa. Acreditar, né? Quem não é visto, não é lembrado. Com certeza. O importante é ser visto. Não, é. E as pessoas sabem, elas têm que trabalhar isso dentro delas. Vamos lá. Quer fazer um esporte? Não importa a idade. Começa agora. Não tem problema. Eu tenho amigos de 80 anos. Que nada, gente. Que legal. É muito legal. Rosana, ídolos no esporte. Cita no mínimo dois pra mim, por favor. Nossa! No esporte? Ai, meu Deus. Eu gosto muito da Fabiola, que eu não abro mal da natação. E outro esporte, tem alguns assim que eu... Mas os antigos, né? Sim, pode citar. Ah, eu gostava muito do Zico. Zico? Eu fico como jogador de futebol, né? Gostava assim. Quem não gostava do Zico, né? Mas assim, não sou fanático de futebol, tá? Tá bem claro, né? Mas como eles eram muito estrela e ele era um cara muito gente boa, é até hoje, né? Então você acaba pegando um carinho pela pessoa, né? Legal. Até o Edmundo mesmo, o pessoal xingava ele pra caramba e eu ficava assim, esse cara é legal, né? Mas o pessoal fala assim, você acha esse cara legal? Eu falei assim, ah, eu acho. Acho que ele era muito bonito, então é isso que me chamava a atenção. Rosana, quero te agradecer por essa entrevista, né? Pela sua participação aqui, muito gratificante, muito motivacional. E se quiser mandar um recado, tá à sua disposição aí pra alguém. Olha, eu agradeço imensamente esse momento aqui com vocês. Não é um... Nossa, é muito tranquilo, eu tô me sentindo em casa aqui conversando com vocês. E só tenho que agradecer mesmo essa oportunidade. E você que tá me assistindo, nos assistindo, né? Vale a pena, tudo vale a pena pra gente levar isso adiante. E vamos lá, vamos fazer um esporte, qualquer que seja. Não precisa ser natação não, não precisa ser futebol não. Vai lá, vamos fazer uma atividade, vai valer a pena pra você. Tá bom? Beijo grande, eu agradeço imensamente essa oportunidade. Família, amigos. Beijo. Legal. Esse foi o Na Barreira com Rosana Selicani. Semana que vem tem mais Na Barreira, tem mais convidado e você acompanha daí. Valeu, um abraço, obrigado. Tchau, 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 tchau.